Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou aqui pro nosso lindo, maravilhoso e também muito incrível, a melhor e pior. Aquelas que fazem um momento de tensão, porque no dia de hoje teremos melhor e pior versão parmegiana. Vou confessar que eu fico um pouco nervosa nesses vídeos, porque assim, tem umas coisas que, ah, tudo bem, né? Tipo assim, por mais ruim que seja, não tem como ser horripilante. Nós temos umas coisas tipo parmegiana que talvez não seja tão fácil assim de ser muito bom, né? Mas enfim, bora lá pro aplicativo pra gente pedir a nossa parmegiana juntos, comparar o melhor e pior local. Eu fazia uma boquinha, vocês sentirem inveja de mim, porque normalmente as coisas são delícia e vocês morrem de inveja. Eu queria poder passar a parmegiana pelo YouTube? Queria, mas ainda não estamos podendo Então fica aí nesse vídeo pra ver eu comendo Então é o seguinte, acabei de colocar aqui Parmegiana encontrou 1.734 lugares com parmegiana 5.042 itens Gente, meu Deus! Ah, não, mas são três, né? Então acho que não mesmo assim é caro Então, tem muita opção E agora a gente vai simplesmente ir lá E ordenar por avaliação Então é o seguinte, acabei de encontrar o estabelecimento Com a melhor avaliação E neste caso, tratando-se de bife a parmegiana É 5.0 E eu fico feliz quando é 5.0 Que tipo, comidinhas gostosas Em contrapartida Temos o local com a pior avaliação Que simplesmente é 2.7 É quase a metade da maior avaliação Então realmente assim, não sei o que esperar Então vamos pra uma informação que vocês amam saber Que é o valor E realmente, né? Tipo assim, muitas vezes muda muito E na realidade o que realmente importa é o custo-benefício O quanto você paga E pelo que você paga, né? Pra gente saber se vale a pena Se não vale a pena E é o seguinte O filé Pedido nos dois lugares Filé à parmegiana De melhor avaliação Custou Ai meu bolso 96 reais Ele vem com os acompanhamentos de arroz e batata Os dois tem exatamente a mesma coisa Um filé à parmegiana Arroz e batata Já o estabelecimento de menor avaliação Custou menos da metade Que a gente gosta Comer barato Porque custou 38 reais Gente, é muito menos que a metade E aparentemente é o mesmo prato Então agora vamos aguardar juntos Essas parmegianas chegarem E a minha barriguinha aqui Tá doidinha por uma parmegiana Ela esqueceu, ela esqueceu Não, eu não esqueci Eu vim sim mendigar Ajoelhada estou aqui Ajoelhada pra vocês Pode pedir o likezinho? Por favor Eu nunca te pedi nada Eu vou ter que comer dois filés A parmegiana por vocês E vocês não podem deixar um like Ah, vocês podem Já deixou? Ah, obrigada Não esquece de se inscrever Neste canal maravilhoso E comenta também Quais os próximos Melhor versus pior Que vocês querem ver Que é muito, muito, muito Muito importante saber De vocês O que vocês querem Agora vamos esperar Essas parmegianas deliciosas Tcharam Olha quem chegou Gente Meu Deus do céu Eu vou comer parmegiana Por uma semana Mas essa é a parmegiana De pior avaliação Esse pote Com essa Gente, olha o tamanho Olha minha mão Muito grande E este é o de melhor avaliação Também Ele é bem grande Veio com duas porções de arroz E a batatinha E eu estou em choque, tá? Que veio uma Ele veio dentro de uma tapoelha, gente Minha mãe nesse momento Ia enlouquecer, tá? Que veio um pote de plástico De colocar no microondas junto Óbvio que se a gente parar pra pensar, né? Que custou 90 reais Dá pra comprar um caminhão de pote Então acho que não valeu a pena Só se foi muito bom Então vamos ao que interessa Que é a hora deliciosa Que é provar as nossas parmegianas Eu fiz um pratinho aqui Que eu coloquei o filé Tem uma passeata de motos Acontecendo na minha rua Neste momento Obrigada O filé, arroz e a batatinha Em ambos, né? Eu coloquei um pouquinho aqui de cada E o filé inteiro Mas eu não vou comer tudo não Só pra avisar Uma observação que eu gostaria de dar A respeito desse filé parmegiana De pior avaliação É que Eu não sei se vocês conseguem observar Quanto o queijo veio seco Em cima do bife, sabe? Eu achei isso ruim Mas agora vamos provar Então vamos lá Vou começar pelo de pior avaliação Aí vou para o de melhor avaliação E aí a gente vai para as avaliações Então Queria que vocês estivessem sentindo O cheirinho que está nessa casa Bifezão no meio Bastante massinha, né? Da parmegiana Hum Gente, que gostoso Nossa, eu tô chocada Que tempero bom Pegar mais uma minutinha assim Só pra teste, sabe? Hum 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 Gostei muito Talvez uma das melhores parmegianas Que eu já comi na minha vida Sem zoeira Eu achei o sabor e o tempero Muito bom Pra mandar de não parar nunca Vou comer uma batatinha Com arroz e arroz, né gente? Arroz e arroz Eu fiz só pra fazer um prato bonito Pra vocês Mas arroz e arroz A batatinha aqui Eu senti uma diferença muito grande Entre as duas Visivelmente falando E essa aqui Ela tava muito mais bonita Essa aqui ela tava bem gordurosa Para de falar e vamos comer Obrigada Hum Hum Nossa gente, muito boa Muito boa Real Eu não sei nem se ela é frita Ela parece É, não sei Deve ser frita Mas é tipo aquela Não lembro o nome Mas não é aquela frita fininha Sabe? Ela é mais grossinha Maravilhosa Tudo de incrível E o queijo Que eu comentei com vocês Que ele estava visivelmente Muito duro Ele nem tá tanto assim Oxi Peguei um pedaço do Ó Ah É Não sei Mas no sabor Isso não influencia Não tá uma crosta dura Sabe? Ruim É Pegajosa Chiclezenta Não tá Nem um pouco Então vamos ver Este filé Milionário Né? Porque tem que ter dinheiro Para pagar 90 reais E é o mesmo tamanho Praticamente Né? Um pouquinho maior De todas as formas Não comem três pessoas Aqui Aqui já podemos ver Que o que? O queijo de melhor avaliação Tá mais duro E a carne Estava um pouco mais Mal passada O outro já tava bem passada Eu vou dar mais uma mordida Mas eu não gostei Não sei explicar o que aconteceu aqui É que eu não sei se eu tô É que eu Acho que eu peguei tipo um pedaço muito pequeno de carne Só pra vocês entenderem o que havia acontecido É que tipo assim Eu peguei um tico assim de carne E o resto é só queijo E um pouco de queijo E tem queijo também Agora eu vou pegar aqui na carne mesmo Ó Um pedacinho de queijo Carne É gostoso Mas eu prefiro mil vezes o de pior avaliação Um pelo custo-benefício, né? Gente, foi o dobro do valor Mais que o dobro E eu achei o de pior avaliação com muito mais sabor Esse aqui eu não tô sentindo sabor assim, sabe? Mas uma coisa que não tem como assim Esconder ou não perceber É que o de pior avaliação eu acho que não é filé E o de melhor avaliação é Pelo corte e principalmente pela fibra da carne Que dá pra ver esse aqui A fibra certinha de filé E ele é muito mais macio também O filé mesmo, sabe? Mas por ser a parmegiana Com o sabor da parmegiana A massa, a fritura Queijo, molho Se eu fosse pedir de novo Sem dúvida nenhuma Seria o de pior avaliação Se eu fosse não Porque eu vou Porque eu amei Achei bom demais E agora eu vou pegar uma batatinha Que no caso eu vou mostrar pra... Mostrar pra vocês a diferença Vou mostrar de pertinho aqui pra vocês a diferença A batatinha de pior avaliação Ela é mais gordinha E a batatinha de melhor avaliação Ela é mais um chips Só que eu acho que não deu muito certo o chips Porque ela... Ela tá mole Tá molenga É gente, realmente eu vou terminar esse vídeo Vou deixar a melhor avaliação pra lá E vou fazer meu ranguinho Com a pior avaliação Porque realmente a diferença é muito grande Olha eu explicando com a batata na mão A diferença com relação a batata É milhões de vezes melhor O sabor é muito melhor O tempero, sabe? Tipo assim, o queijo e tal A aparência A aparência eu preciso assim, né? Não tem como dizer que a de melhor avaliação Não é muito mais bonita Eu achei ele realmente muito mais apresentável Veio com um pote, tá mãe? Tem um pote rosa aqui em casa Você pode levar Mas, realmente Custo-benefício incrível Tudo incrível Meu Deus, por quê? Cargas d'água Chegou meu momento de indignação Eu fico indignado Diria o Gilberto Oi gente, eu fico com muita dó De verdade Tanto que sempre que eu termino esses vídeos Eu realmente gosto muito da pior avaliação Eu vou no aplicativo E eu avalio super bem Pra tentar aumentar a avaliação do local, sabe? E tem muito lugar Eu que provo sempre O pior e o melhor Tem muito lugar Que é incrivelmente bom A avaliação lá embaixo Eu não entendo se troca o dono Se troca gerente Se troca cozinheiro Eu não consigo entender o porquê, sabe? Tipo, as avaliações estão ruins Pra comidas tão boas Mas, falando em avaliação Vamos ler as avaliações Pra ver o porquê Que as pessoas avaliaram você Tão ruim, né neném? Fico triste Vamos lá Melhor avaliação Deise Cinco estrelas Melhor filé parmegiana que já comi Prato super completo e saboroso Vale muito a pena Vale muito a pena Pra quem? O rei da Inglaterra Que vai pagar 90 reais em filé A parmegiana Não vale Não Não vale Valeria a pena se ele fosse No mínimo o dobro do tamanho Desse aqui Luara Cinco estrelas Filé sempre impecável Nunca encontrei tão saboroso na cidade Eu sim Eu sim Marcia, cinco estrelas Um dos únicos lugares em São Paulo Que a parmegiana é feita com filé mignon Sempre super macio E com muita qualidade de produtos Isso eu comentei com vocês Realmente A diferença da carne É muito grande Pra quem só come filé mignon Jamais comeria esse aqui Será que é por isso? Não, né? Eu não sei Enfim Mas realmente tem uma diferença muito grande Entre o filé E esse aqui Que é um bife A parmegiana Não um filé a parmegiana Janaína Cinco estrelas Indico todos os pratos Pois são todos incríveis Mas meu vício mesmo É a parmegiana de filé Além de ser super saborosa Acompanha as melhores batatas do mundo Não gostei das batatas Mas Eu amo Eu amo que quando é pior avaliação Eu sempre dou uma defendida, né? Quando é de melhor eu Mas aqui, ai Eu fico com dó Já falei isso Mas enfim Pior avaliação Júlio Uma estrela Fala, Júlio Fala Fala o que quiser Fala Eu vou defender Unhas e dentes Que logo logo estarão neste filé parmegiana Pedi a parmegiana deles E tive que jogar fora Não tinha como comer de tanto sal Fiquei decepcionado Nossa E eu sou chata com sal Porque eu não como muito sal Mas realmente Nossa Zero, zero, zero salgado Júnior Uma estrela Parmegiana de filé Pode ser tudo Menos filé Bife veio absurdamente duro e cheio de nervos Péssima experiência Realmente Concordo com o Júnior Não é filé Filé mignon Percebe-se, né? Eu já falei pra vocês Mas absurdamente duro e cheio de nervos Ele não veio Até porque eu dei duas mordidas E em nenhum momento eu percebi ele duro Pietra Uma estrela Pouco custo-benefício Prato caro para a qualidade dos alimentos que foram usados Decepção Pietra, deixa eu te contar Preço que eu paguei nesse aqui Se você achou o custo-benefício desse aqui Claro Meu Deus Eu pidei ter um ataque do coração Suelen uma estrela Achei um cabelo no meio da parmegiana e foi nojento Daí realmente esse eu não poderei defender Porque realmente encontrar um cabelo na comida não é nada agradável Mas enfim meus amores Eu espero que vocês tenham gostado E fico até o final comentar a hashtag parmegiana Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo Fechou? Beijo, beijo, beijo Amo muito vocês Tchau